Nesse vídeo, faremos um resumo do novo 505 duplo redundante, ou 505 DR, que é a mais nova versão da linha de produtos 505. O 505 DR permite que dois 505 XT sejam aplicados juntos em uma configuração redundante, a fim de aumentar a confiabilidade e a disponibilidade de todo o sistema. Para fazermos um resumo do sistema, usaremos vídeos das duas unidades. Mostraremos como comunicar, como funciona a redundância de I.O. e a sequência de boot. Nós vamos configurar e operar as unidades e então vamos mostrar modos de falhas e ver como a redundância funciona. Em um sistema duplo redundante, uma unidade funciona como controladora do sistema, ou SISCOM, e é ela que faz o controle da turbina. A outra unidade funciona como backup e está monitorando continuamente a SISCOM para que assuma o controle de forma suave em caso de falha. A SISCOM e a backup se comunicam entre si por conexão direta via Ethernet. Esse link faz com que a SISCOM passe os dados para manter a backup sincronizada. As unidades também se comunicam com conexão cruzada via cabo entre a saída digital e a entrada digital para monitoramento de falha. Essas conexões são usadas para a transferência do controle. O I.O. entre as duas unidades é compartilhado. Uma FTM opcional disponibiliza pontos únicos de conexão de campo. O chicote de cabos leva esses sinais para as duas unidades. Cada canal de entrada é sentido e monitorado por ambas as unidades, mas somente a SISCOM comanda as saídas. A SISCOM envia os dados de controle para a backup através do link Ethernet. A backup monitora as entradas e saídas por segurança e envia os status de volta para a SISCOM através do link Ethernet. Assim que a tensão é aplicada, o LED de lock I.O. se acenderá, indicando que o equipamento foi energizado. O sistema operacional será inicializado e então iniciará o software em GAP e a aplicação da interface gráfica. As unidades farão a verificação de que a comunicação à internet e via cabos cruzados entre elas estão funcionando corretamente. Uma vez que os LEDs de CPU estão acesos e os LEDs de lock I.O. estão apagados, as unidades estão sincronizadas e prontas para funcionar de forma redundante. Os parâmetros de configuração, serviço ou operação podem ser ajustados tanto pela SISCOM quanto pelo backup. As duas unidades estarão sincronizadas e ambas terão ajustes idênticos. Quando um comando de salvar é enviado, ambas unidades salvarão os parâmetros em memória não volátil. Somente é necessário configurar ou fazer ajustes em uma unidade. O sistema operacional atualizará as duas unidades para que elas estejam sincronizadas. A IHM do painel frontal opera de forma independente da outra unidade, disponibilizando IHMs redundantes. A seguir, vamos fazer uma simples configuração das unidades. Depois de entrar com o nível de usuário de configuração, as unidades podem ser colocadas em modo de configuração. O envio de comando para entrar em modo de configuração pode ser feito por qualquer unidade e as duas CPUs entrarão em Lock.io. Nesse exemplo, mostraremos a mesma configuração nas duas unidades. Como se pode ver, alterando o parâmetro em uma unidade, a outra é automaticamente atualizada. E alterando o parâmetro na segunda unidade, a primeira é atualizada automaticamente. Dessa forma, as unidades podem ser configuradas de qualquer IHM. Neste exemplo, vamos alterar o IdleRated como sequência de partida. Como as IHMs são redundantes, pode ser útil se manter telas diferentes em cada unidade. Nesse caso, podemos deixar a tela de erros de configuração em uma unidade, enquanto se completa a configuração na outra. Enquanto as causas dos erros de configuração vão sendo resolvidas, a lista de erros vai sendo limpa. A seguir, vamos configurar uma entrada analógica como setpoint remoto de velocidade para mostrar como o I.O. é configurado. Primeiro, habilitamos os parâmetros de setpoint remoto de velocidade. E então navegamos para a tela dos canais para configurar a entrada. Similar a outros parâmetros de configuração, quando um canal de entrada analógica é configurado para uma função em particular, essa função estará selecionada nas duas unidades. Isto porque o I.O. é compartilhado entre Syscom e Backup. A entrada analógica de setpoint remoto de velocidade entra pela EFTM e então é compartilhada pelas duas unidades simultaneamente. Dessa forma, as entradas analógicas são configuradas idênticas nas duas unidades. Agora que a configuração está completa, podemos sair do modo de configuração para mostrarmos a operação. Agora que a unidade está em modo de operação com a configuração completa, a tela de resumo da redundância está disponível na tela inicial. A tela de resumo da redundância mostra diagnósticos do sistema de redundância. Essa tela mostrará qual das unidades está atualmente como Syscom e qual unidade é a unidade de backup. Se a unidade de backup não estiver disponível, essa tela indicará a falha e ela deverá ser reparada para que a redundância seja reestabelecida. Os LEDs no frontal também indicam qual a unidade é a Syscom, qual é a backup e se a CPU de backup está ok. O LED de CPU aceso em verde indica que aquela CPU é a CPU de Syscom. O LED de CPU piscando em verde significa que aquela CPU é atualmente a CPU de backup e está disponível para transferência, indicando que a CPU está ok. O LED de CPU piscando em vermelho significa que aquela CPU é atualmente a backup, mas que ela não está disponível para transferência devido a alguma falha. A seguir, vamos partir a unidade. As condições de trip podem ser limpas pressionando-se o botão de reset em qualquer unidade. Uma vez que as condições de trip estão limpas, o comando de partida pode ser dado de qualquer unidade. Todos os comandos via comunicação, tanto pela IHM frontal, ou Remote View, ou Modbus, podem ser enviados tanto para a unidade Syscom, quanto para a backup. O sistema operacional certificará que os comandos e processos da unidade Syscom serão passados para a backup, para mantê-la sincronizada e pronto para transferência. A unidade Syscom operará indefinidamente como Syscom. A transferência será feita se O 505 Syscom falhar devido a falha na CPU ou outra falha interna. Se tiver falha na alimentação da Syscom. Se tiver falha em todos os sensores de velocidade da Syscom. Falha na saída de atuador da Syscom. Falha na comunicação CAN. Falha em alguma entrada analógica da Syscom. Falha em alguma saída analógica da Syscom. Ou um comando manual para transferir a unidade. A seguir, vamos demonstrar a transferência manual da Syscom. Nesse vídeo, a unidade de cima é a Syscom, indicada pelo LED de CPU verde aceso. E a unidade de baixo está funcionando como backup, indicado pelo LED de CPU verde piscando. Quando o comando é dado pelo usuário, a Syscom se tornará backup e a backup se tornará Syscom. E os estados dos LEDs vão se alternar. Agora, a nova Syscom tomou o controle do sistema de forma suave, como mostrado no gráfico de velocidade. A seguir, vamos demonstrar o que acontece quando a Syscom perde a alimentação. Nesse vídeo, a unidade de baixo é a Syscom e a unidade de cima está operando como backup. Quando a CPU perde a alimentação, a unidade de backup se torna Syscom e assume o controle da unidade. A unidade de Syscom continua operando o sistema até que a backup esteja de volta e online. Se a backup falhar e necessitar ser trocada, a troca pode ser feita enquanto a Syscom continua operando a turbina. Conecte os cabos de I.O. e comunicação antes de ligar a alimentação novamente. Não é necessário configurar um novo equipamento antes de colocá-lo online. Uma vez que a Syscom detecta a unidade de backup, ela será atualizada com os estados atuais de controle, incluindo todos os parâmetros de configuração e serviço. Aqui, nós já aplicamos a alimentação na backup e estamos esperando para que ela se sincronize com a unidade Syscom. Agora que a backup está sincronizada, podemos ver que ela está disponível e o comando de reset pode ser dado para reestabelecer a redundância. Em seguida, veremos o que acontece quando há uma falha na saída de atuador da unidade Syscom. A unidade de cima está operando como Syscom e a unidade de baixo está operando como backup. Aqui, o circuito de atuador falha. A Syscom inicia a transferência e a falha será anunciada na unidade de backup, já que essa unidade não será mais a responsável pelo controle. Isso permite com que a unidade de backup seja reparada enquanto a nova Syscom opera a turbina. A unidade em falha não está disponível para ser a Syscom, porque ela ainda tem uma falha no circuito de atuador. Uma vez que o circuito é reparado e um comando de reset é dado, o sistema estará novamente funcionando em redundância. A seguir, vamos mostrar a transferência de controle devido a uma falha em uma entrada analógica na unidade Syscom. Aqui a unidade está em controle com o canal 1 configurado para setpoint remoto de velocidade. A falha acontecerá na Syscom e ela iniciará a transferência, mostrando a falha na unidade de backup. A nova Syscom continua controlando a turbina com setpoint remoto de velocidade no circuito que está OK. A unidade em falha continua disponível para ser a Syscom, porque neste caso, uma falha na entrada analógica não resulta em tripe do sistema. Ela estará disponível, mas se uma falha crítica ocorrer na Syscom, ela assumirá o controle com limitações devido a falha na entrada analógica. E assim concluímos este vídeo de demonstração do 505 XT duplo redundante. Para maiores informações, favor consultar os manuais mostrados na tela. O manual suplementar do 505 duplo redundante foi adicionado como volume 3 ao manual do 505 XT 35018. Obrigado!